Nessa eleição, vamos votar numa candidata afinada com o projeto de governo da presidenta Dilma, para que possamos ter cada vez um país melhor, mais justo. Prefeitos e vereadores são importantes para o seu município, para a sua vida, para o lugar onde você mora. A eleição é na sua cidade, mas o seu voto é muito importante também para o Brasil. Peruíbe, vote em Onira, PT 13.